Dia de semifinal de Eurocopa, do lado da Alemanha e do outro, Itália, confronto de 8 Copas do Mundo no total, com toda a certeza vai ser um dos melhores jogos da competição, uma final antecipada, já que nessa chave temos Alemanha e Itália numa semifinal e na outra temos a Bélgica contra a Bósnia, então com certeza essa é uma final antecipada da competição e bora ver como é que vai ser esse jogo aqui. Vamos em busca dessa classificação para a tão esperada final da Eurocopa entre Itália e Alemanha, tentando entrar em busca desse título, a Itália que não ganha há 53 anos, isso mesmo, estou falando em espanhol porque eu quero né, sei lá, nem em espanhol isso aí, é um portunhol, mas é isso, bora em busca desse título aqui, enquanto está carregando a partida quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e compartilhar, manda para todo mundo aí, estamos rumo ao 5K aqui no Youtube, quando chegar no 5K vai ter um super, super sorteio lá no meu Instagram, então me segue lá também gente, então bora compartilhar aí, lembrando que sempre vai ter metas de like, metas de visualização, quero ter pelo menos umas 500 visualizações nos vídeos da série aqui né, espero que tenha muito e muitas mais, eu sei que vocês tem potencial para isso, então bora lá, bora assistir esse jogo aqui que tá, assistir não, bora jogar, tentar conseguir essa classificação né, Alemanha que é um time muito rápido, muito rápido e antes disso vou tomar uma aguinha né, porque faz bem. Olha que bonito slide aí, ó, PES não tem o que falar, é, ó, Imobile, Bonucci, PES em questão de, 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 de gráfico é bem acima né, e lá na Alemanha que é um time rápido, já vi que a Alemanha tem muitos jogadores rápidos, time Werner, é, Imobile, time Werner, Guinabra são jogadores rápidos que podem incomodar, já que a Itália é um time bem mais lento né, é o que eu tô falando ó, o Brandt, acho que tira daí, tira daí, vamos lá, boa de Lorenzo, vamos lá Jorginho, boa, bota sozinho Imobile, tá sozinho Imobile, com o Insigne, com o Insigne é bem mais técnico né, Imobile, ah caramba, bem nada que eu ia tocar a bola ali, boa aí Barella, boa Barella, Imobile, bom passe, bom passe pro Politano, pro Politano, pro Politano, no golaço, gol, Gol, Politano neles, tocou, ele passou pelo sul, ali né, e deu um toque com maestria, Politano, artilheiro isolado da Itália na competição, e essa dupla de ataque que eu digo hein, Imobile, Politano, que golaço, que golaço, indefensável para o goleiro Neuer, Politano Matheus, Politano, quinto gol dentro da competição, que jogador é esse minha gente, que jogador é esse, e vamos lá, bora em busca de fazer mais aí, a gente sempre começa, ou a gente demora para fazer gol, a gente faz gol rápido e depois morre na partida, eu prefiro fazer gol rápido e morrer na partida do que levar para o final, não tem estrutura para isso, olha a bola, boa Merit, boa Merit, boa, vem Keline, olha que categoria do Keline, vamos lá, bom passe para o Lorenzo, vamos lá Lorenzo, boa Lorenzo, boa Lorenzo, boa Lorenzo, vem Lorenzo, olha o Lorenzo, bom passe do Lorenzo, Spinazzola, para o Verratti, me empolguei, caramba, me empolguei, boa, boa Bonucci, Spinazzola, para o Verratti, Verratti, boa bola para o Spinazzola, para o Insigne, atira a zaga, caraca, a zaga da Alemanha é rapidinho, forte aí no gatinho, boa bola, vamos lá, Verratti, vamos continuar mandando esse jogo para cima, para frente, olha a bola, Spinazzola, para o Imobile, Imobile, boa bola para o Insigne, Insigne, vem Spinazzola, cadê? Olha a bola, atrás, na defesa, na defesa, escanteio para o time da Itália, Jorginho, Jorginho bota na cabeça do Politano, na cabeça do Politano, vem, boa, 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 tá bom, tá bom, dá para reclamar, de Lorenzo, para o Jorginho, Jorginho, cruzamento, Imobile de cabeça, nas mãos do Neuer, quase, quase, quase surpreendeu o goleiro alemão, olha a jogada rápida, de Lorenzo, ah, de Lorenzo, puta merda mesmo, puta merda mesmo, para os cagados de elogiar antes, boa, Jorginho, vem o Politano, acabou o primeiro tempo, 1x0 para Itália, o jogo está bem truncado, mas estamos ganhando, o que importa é ganhar, nós estamos com a classificação na mão, e vamos lá, segundo tempo não vai ser fácil, bora para o jogo aí, boa bola, Politano, boa, boa, Politano, boa, Politano, boa, Politano, vamos, Politano, vamos, Politano, vamos, Politano, vamos, Politano, fazer, Politano, fazer, Politano, ah, caraca, o cara rodou o Politano ali, hein, oxe, Varela, Insigne, boa bola para o Politano, ah, meu Deus, agora me empolguei, puta, me empolguei demais ali para o Politano, opa, tem pedido, tem pedido, Brand, Brand, a bola, ah, para fora, a gente está para fora, cara, nossa, mano, nossa, velho, o cara já está para fora, peidou, peidou, deu uma de Higuaín, final de Copa do Mundo, deu uma de Higuaín, final de Copa do Mundo, gente, nossa, mãe, Moscou, não dá nada, é isso que importa, vem lá, Imobili, puta de cabeça, quando o Rudiger ali é difícil, mesmo, vamos lá, vamos lá, isso aí, isso aí, perde tempo aí, perde tempo aí, não, não, eles ganharam até, não conseguiu passar ali ainda, hein, vamos lá, Kimmich, tira daí, tira daí, tira daí, boa, Bonucci, boa, Jorginho, bom passe para o Lorenzo, bom passe para o Lorenzo, Ah, o Nói é adiantadão, hein, Nói está feliz, Politano, boa bola, Politano, Politano é um dos maiores jogadores da partida, hein, se não o menor, mas ele está cansadinho, acho que dá para a gente tirar ele, vamos ver, o Tô Podendo está bem cansado, colocar o Politano, colocar o Chiesa, não tem que colocar o Chiesa mesmo, e é o Xaraui no lugar do Insigne, isso mesmo, Tonali, não vou pôr Tonali ainda, não vou pôr Tonali, Zaniolo, tal, não, está bom, está bom, só esses dois por enquanto, esperar, né, a bola sair para daí, ele sair, né, também, e vem a Alemanha, eles não podem, eles estão bem cansadinhos, boa, boa, de Lorenzo jogando muito, hein, Lorenzo é um absurdo no jogo também, boa, Bonucci também, outro monstro, Bonucci, boa bola em rapidez para o Politano, vem o Politano, boa bola, para o Barella, Politano, passou, passa de Lorenzo, boa bola, boa bola, boa bola, boa bola, boa bola, boa bola, o louco, o louco, meu, caraca, o cara foi dar um volê ali, levou uma sapatada, ah, meu Deus, tira daí, até agora não deu no substituto, não é o tempo, vem Berratti, a bola, Merit, não, o que que é isso, Merit? Merit, boa Merit, ah, Jesus Cristo, o que que é isso, Merit? Tá maluco, Merit? Tocou a bola em, Insigne, meu amigo do céu, que passe pro Politano, que passe pro Politano, que passe do Politano, do Politano, e vem Insigne, ah, meu Deus, estava cansadinho, vamos lá, vamos lá, acabou o jogo, acabou o jogo, classificado para grande final, que jogo tenso no final, minha gente, que jogo tenso, ó, isso mesmo, o importante é se classificar, cara, alguém tem que ficar triste, alguém tem, alguma mãe tem que chorar, isso mesmo, cara, que não seja a minha, Politano, grande, olha o gol, tocou, ele deu um totózinho no zagueiro ali, Politano passou, que golaço, cara, Politano neles, 1x0, tamo na grande final, busca do bicampeonato da competição, Itália, tá na final, vamos descobrir contra quem, contra a Bélgica, é meio lógico que seria contra a Bélgica, Itália e Bélgica, de um lado, Lorenzo Insigne, do outro, Dries Mertens, olha só, olha ali, Alemanha, Inglaterra, Grécia, da hora, Grécia também tem um título, né, ali os times ganhando, e Espanha, acho que é a que mais tem títulos na Eurocopa, da hora, Portugal aí, que é atual campeão, peidou, né, peidou bonito, perdeu para a Bósnia, né, sei lá que time que perdeu, e bora para as informações, da competição, ver como é que está os artilheiros, o artilheiro da competição, ainda é o espanhol, com 5 gols, mas na cola dele, tem o Politano com 5 também, olha o Mertens, 4 gols, é, os napolitanos, ali, sempre presentes, classificação de assistência, o Thiago da Espanha com 4, do Espinha, a Zola tem 2, e o Móbley tem 2, análise eliminatória, como foi aqui, a Bélgica, para chegar nessa final, passou pela República Tcheca, pela Suécia, e na outra, a Bósnia, daí, a Itália, passamos pela, Áustria, Romênia, e Alemanha, e chegamos nessa grande final, gente, com toda certeza, vai ser um excelente jogo, espero que vocês aproveitem, gente, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, então vamos ao 5K aqui, e vamos ver se a gente consegue ganhar esse título aqui, com a Azul, vamos em busca do bicampeonato, tamo junto, torcida, fui!